Seria mais um dia normal na maternidade do Promorá se não fosse por um detalhe Na porta da recepção, a marca de um tiro Tudo aconteceu por volta das 7 horas da noite E como havia pessoas à espera de atendimento, houve um princípio de tumulto Houve esse ocorrido na parte externa do hospital Um conflito de, vamos dizer, de gangue, assim como a população descreve Então, no momento do tiroteio, a bala, infelizmente, passou para o lado da maternidade E as pessoas, o tumulto que teve aqui na recepção Foi por causa do nervosismo das pessoas que estavam na parte externa da maternidade Adentraram a maternidade Mas, graças a Deus, a bala não pegou em ninguém Para, assim, tentarem ver, assim, mais a questão da segurança Tanto nossa, dos funcionários, como principalmente dos nossos usuários Recentemente, havia acontecido algo semelhante aqui nas unidades? Não, não Aqui na maternidade nunca tinha ocorrido isso Então, assim, não posso falar em relação aos anos anteriores Mas desde 2010 nunca teve Relação, assim, de tiroteio, assim, tem Mas as pessoas são atendidas na parte da urgência Você não vê próximo às nossas portas de entrada Foi muita sorte não ter atingido ninguém aqui dentro Graças a Deus, que é Deus e é mais O tiroteio ocorreu numa rua em frente ao hospital Três pessoas foram atingidas A mais grave foi uma mulher Identificada como Carolina Santos Silva De 23 anos Pai e filho também ficaram feridos Uma delas foi atendida não para morar E encaminhada para o HUT com uma bala no tórax Aparentemente não foi grave O que a gente sabe é que uma pessoa foi atendida na mão Uma foi atendida no tórax e passou uma bala de raspão Na criança que estava com o pai Os funcionários estão bastante preocupados Porque é uma situação de bala perdida dentro do hospital a primeira vez Mas briga de gangue É frequente chegar com paciente baleado Chegar com paciente faqueado Chegar várias pessoas da polícia É uma situação frequente A gente já teve reunião com a equipe de segurança Já foi reforçada a segurança do hospital Não vai ser a Secretaria de Segurança Não vai ser a Polícia Militar Separadamente Ela tem que ter os instrumentos Ela tem que ter informações Ela tem que chamar a gente que conhece o combate à violência E não é só com repressão Então nós sabemos Qualquer criança sabe disso Não é repressão que vai dar paz Mas um outro ponto também chama a atenção É que este é o segundo caso em menos de um mês de violência próximo a hospitais No dia 25 de junho Um homem de 21 anos Ao sair do hospital de urgência de Teresina Foi assaltado e morto O presidente da Fundação Municipal de Saúde Revela que diante da insegurança Há profissionais que se recusam a trabalhar em hospitais da periferia Várias unidades Várias unidades são assaltadas Com ameaças Grávida de oito meses Francinete lamenta a falta de segurança Dentro da maternidade A lei protege, né? Fazer o que? Não pode nem falar nada A gente tem medo A gente mora por aqui assim E uma bala não foi perdida A bala tinha um caminho dela E querer dizer que isso não é coisa assim Não é Isso é muito grave E a gente não pode se acostumar com isso Eu estou pedindo a compreensão Inclusive dos marginais Que por qualquer motivo Vão por esse caminho Que pelo menos respeite Aqueles que cuidam da vida Inclusive deles A gente não pode se acostumar com isso